Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazza, hein pessoal? Tome de volta com o Elder Ring e vamo lá pra mais um Chef. Dessa vez é o Cabeça de Abóbora Louco, eu vou mostrar pra vocês aí certinho a localização. Se vocês gostarem do vídeo, deixe um like aí pra fortalecer o canal. E vocês ainda que não são inscritos, se inscrevam. Vamo pra lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então tá aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixe um like aí pra fortalecer o canal. E até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!